Fala galera, bom dia, bom dia galera, tudo na paz, tranquilão, de boa Galerona, vim aqui, família, vim aqui mostrar pra vocês Como foi que ficou o portãozão aqui, vou mostrar pra vocês aí, viu Se inscreve no canal, ativa assim, olha aí, família, ó Portãozão pintado todo, pintado no pincel, viu família, ó Olha como ficou uma maravilha Mostrar pra vocês, ó Fala pra mim aí, ficou bom ou não ficou? Vai ficar do ruim, vocês falam, essas coisinhas pretas É os bisourinhos que caem quando a tinta tá mole Olha aí, ó, olha aqui, ó, tá pregado Aí, ó, tá vendo? Tirar ele e andei ele morrer Aí, ó, tem uns Aí prega, eles vêm voando, aí senta Aí a tinta tá mole, vocês sabem como é que é, né? Então, vocês deixem aí nos comentários como foi que ficou Aqui, ó, pro fora dele, viu Aqui é fora Olha aí como foi que ficou Ainda vou fazer esses acabamentos aqui, família, ó Esses acabamentos, rebocar aqui, ó Ficar bem bonitinho mesmo É, faltear mais essa Essa paredinha ali Que é pra água não descer pra cá Pra água já cair direto no asfalto, na rua E vou rebocar isso aqui Fazer isso aqui bem feitinho Acabamentozinho Rebocar a área todinha Que vocês sabem que Uma área zona desse tamanho tem que ficar bonitinha, né? Olha, abri só um pouco Porque ainda tá mole ainda Mas tá bom Ficou muito, muito bom Olha aí, ó Servição de homem trabalhador Olha aqui, ó Olha aí Gente, ficou aqui, ó Bem pintadinho Olha aí, ó Tranquilinho Família, mas ficou uma maravilha Muito, muito bom Família, aí pra vocês aqui, ó O Cava cobrou Duzenta Parece que duzentos e sessenta reais Pra pintar ele Então eu falei pra ele Não, eu sei o mesmo Pinto Por esse valor Eu mesmo vou pintar Então eu tinha que dar a tinta Dar o tinta Dar Por causa de cor pra ele Ele vim só com a mão de obra dele Pra pintar Duzentos e sessenta reais Então eu comprei a tinta Comprei o pincelzinho E comecei a pintar E aí, ó Já ficou o resultado Uma coisa maravilhosa demais Vamos ver aqui Por dentro Por dentro tá escuro, família Porque a casa tá fechada Não dá pra acender a lâmpada Porque essa casa aqui é minha, família Mas ela tá alugada Com a moça, sabe? Com a mulher Então a mulher tá viajando E eu falei pra ela Que eu ia pintar o portão Pra ela deixar a chave do portão Que eu ia pintar, né? Como eu Moro aqui do lado Que era a casa da minha mãe Ela deixou comigo a chave E aí eu tô pintando Pintei aqui, ó Olha aí Aqui, ó Pro lado de dentro Ó, família A tinta acabou Acabou bem na hora De terminar O coisa lá O coisa dele O trilho, ó Tá vendo? Acabou bem na hora Não deu pra pintar o trilho Mas aí Qualquer hora Eu vou comprar a tinta Eu vou pintar ele Se ainda encontrar Essa tinta aqui, né, família? Porque se pintar de outra cor Fica feio Aqui é o lado de dentro Ele tem uma porta, família Aqui, ó Vocês tão vendo? Ele tá fechado lá Lá, ó Vocês tão vendo lá, né? Fecha ele aqui Pode fechar ele Bem fechado ali mesmo E usar só a porta Entrar e sair pela porta Aí aqui Quero rebocar Fazer o acabamento Porque a casa toda Família Toda por dentro Tá toda forrada Toda na seranca Toda no gesso No mármore Entendeu? Aí eu quero fazer Esse acabamento Aqui pro fora Olha aqui Essa parte Dessa área Aqui, ó Que é a porta da sala Essa parte Dessa área Dessa área Quero fazer Um conto Bem aí Botar uma paredinha Aqui Abrir uma janela Lá Que eu vou fazer Um estúdio Com fé em Deus Eu vou fazer Um estúdio Quando eu tiver Mais famoso No YouTube Aí quero fazer Um estúdiozinho Ali Aí aqui É a área Como vocês sabem Uma área muito grande Espaçosa demais Olha aí O tamanho dessa área Muito, muito grande Né família E aí eu quero que vocês Deixem nos comentários O que vocês acharam Ali na pintura Se vocês gostaram Deixem seus comentários Seu like Se que não é inscrito ainda Se inscreve no meu canal Ativa o sininho Compartilha E nós estamos juntos E é um abraço Esse aí foi O final do portão Pintado Mostrei pra vocês Um dia que eu tava Quando eu tava Pintando ele Desse outro lado De dentro Então aqui é Pro fora dele Viu Ficou aquela maravilha Muito, muito bom O pisorinho Morreu pregado Mas não tem nada não Os que deu pra me salvar Eu salvei Os bichinhos Olha aí galera É isso aí Fiquem com Deus Um abraço Tamo junto Um abraço Família É isso aí Tamo junto